Deus santo, Deus sorte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus santo, Deus sorte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Amados irmãos e irmãs, diante de Jesus e Eucarístico, contemplando a sua divina misericórdia, vamos iniciar mais um texto da divina misericórdia diretamente aqui da Igreja Matriz de Carnal Bais e também das nossas intenções. Convido a você, meu irmão e irmã, a colocar diante de Jesus, você que nos acompanha pela transmissão do Facebook, a colocar diante de Jesus e Eucarístico e de sua divina misericórdia, colocar sua intenção, rezar por sua família, rezar por sua necessidade. Nós iremos colocar diante de Jesus todos vocês que nos acompanham pela transmissão do Facebook. também agradecemos a todos que desde já entram em comunhão conosco e peçamos a Jesus em sua divina misericórdia, que tenha misericórdia de nós, da humanidade inteira, que passa por este momento tão difícil. Vamos pedir ao Senhor o fim do Covid-19, esta pandemia que tanto nos assusta, mas que convida a cada um de nós a renovar a nossa esperança. Não é tempo de pânico, mas é tempo de esperança. Por isso, vamos confiando em Jesus Cristo, confiar na sua divina misericórdia, rezando este santo texto da divina misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ávora Maria, cheia de graça, eu chorei convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre os pilares, foi crucificado, morto e secretado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está acertado a direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de obviar e julgar os ritmos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a dignidade do vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e o juventude, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diretíssimo Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a trindade de vosso deletíssimo fim. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tente 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 misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nosso Senhor, nosso Senhor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tente 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 misericórdia de nós... Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tente piedade de nós Deus Santo, Deus forte, Deus se montar Tente piedade de nós Ó sangue e água, que jorraste o coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água, que jorraste o coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água, que jorraste o coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus, manso e humilde de coração, fazendo o nosso coração semelhante ao vosso. Oração e adoração ao Santíssimo Sacramento. Adoro-te, Criador e Senhor, escondido o Santíssimo Sacramento, por todas as obras de tuas mãos, nas quais se revelam sabedoria, bondade e misericórdia. Adoro-te, porque tenho semeado beleza sobre a terra. Ela me lembra da maravilha inconcebível que és e do pálido reflexo que eu sou de ti. Meu Criador e Senhor, tua bondade me ajuda a atravessar o abismo que há entre Criador e criatura. É uma delícia para o meu coração falar de ti, ó Senhor. Em ti encontro o que meu coração deseja. Em tua luz ilumina meu intelecto e eu te conheça mais profundamente. Que sobre o meu coração caia torrentes de graças. Que minha alma chegue à vida eterna e nada interrompa este nosso encontro. Que essa inconcebível bondade, por essa inconcebível bondade, te adoro, Criador e Senhor, com todo o meu coração e com toda a minha alma. E que esta minha adoração humilde e tranquila chegue a ti, porque de ti é que me vem todo bem. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Neste nome gigante de Jesus e sua divina misericórdia, somos convidados a confiar cada vez mais a Jesus Neste momento tão difícil da nossa vida. Pedir a Jesus que Ele nos ajude a converter a nossa vida. Pedir ao Senhor por todos aqueles que não estão conseguindo Enfrentar este momento com muita sabedoria, com muito cuidado, com muita cautela. Peçamos a Jesus, em sua divina misericórdia, que Ele olhe pela humanidade. Assim como Ele deu vida nova a Seu amigo Lázaro, Ele possa também nos dar uma vida nova. Uma vida de ressuscitados. Uma vida nova de quem realmente acredita e confia. Ó Senhor Jesus, quantas almas ainda, vendo tudo isso acontecer, não te buscam, Senhor. Quantos ainda estão longe de Ti, Senhor. Mas olhai, tantas famílias, Senhor, reunidas para rezar, pedir a Sua proteção, pedir a Sua graça. Senhor Jesus Cristo, acalme o nosso coração. Senhor Jesus Cristo, aumenta em nós a nossa fé. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Jesus Cristo, aumenta em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Jesus, mãos que o mento de coração, fazê o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Neste momento, meu irmão, minha irmã, eu te convido a fazer a sua oração pessoal. Você que está acompanhando pela transmissão do Facebook. Acompanhe com muita fé e com muita confiança, entregando sua família, entregando a comunidade inteira que passa por este momento tão difícil. A tempestade vai passar, por sobre as ondas confiantes andarei. A tempestade vai passar, por sobre as ondas confiantes andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Deus provê, eu sei que proverá. Nós em ti confiamos, Senhor, que tudo isso logo irá passar. Porque maior do que tudo isso que está acontecendo, é teu amor, tua bondade e tua misericórdia para com as obras da criação. Senhor Jesus Cristo, somos todos teus, nos salva, nos libera e nos cura. Amém. 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 Amém.